Vamos ali ver. Essa turma aqui. Hoje vai ter flexão. Hoje vai ter flexão. Você estava na última? Vocês perderam para mim. Lembra que eu fui até o final. Se puxar, aqui também é atirador ou não? É do mesmo ano? Eu não lembro direito. Está diferente agora. Você é da turma dele? É, do ano passado. Fez os luzes. Deu uma modernizada na estampa. Parece que você ficou mais alto também. Eu era o maior da turma. Tomou chá de bambu? E está fazendo o que da vida agora? Só trabalhando e estudando. O que você faz? Trabalho o que? Trabalho em produção e estudo... Trabalho com o que? Produção? Entendi. Eu trabalho árduo, né? Duro, mas tem que fazer, né? Já acostumou? Já. Estudando e fazendo o que? Automação industrial. Legal, aí você já está se preparando. E você? Estou fazendo... É de faculdade? Separado. É? Estou fazendo gestão da produção. Gestão da produção. Vai trabalhar junto aí, ó. Você vai ser... Aí, ó. Você faz produção, ele vai ser... Ele está fazendo gestão de produção. Vai ser o seu gerente. É isso aí. Está tudo bem com vocês aí? Está certo. E vocês serviram também, não? Não, não. Vocês não. Estão de gaiato no navio, né? É. Legal. Legal. Legal.